Galera, eu sou a Loi, bom gente, no vídeo de hoje mais um episódiozinho de Guardians of Clodian Bom, eu acho que eu já comentei com vocês aqui em algum vídeo sobre o mascote que eu queria, que era o panda Se eu tive esse mascote no início do jogo, eu não sabia que ele era bom pra mim E eu devo ter reciclado ele e tchau, nunca mais veio o panda pra mim Aí eu vou fazer uma manobra aqui com vocês Vou mostrar pra vocês também, vou tentar fazer essa manobra Que é transferir as estrelas do meu espectro pro panda Qual é essa manobra? Eu vim aqui em conversão avançada Vou achar o mascote que eu quero e vou selecionar o mascote que eu quero Tá vendo? E vai passar as estrelas desse mascote pra esse Eu vou pedir ao Senhor Jesus que não tenha possibilidade de falha Porque senão eu vou perder o mascote de 6, 7, 8 estrelas Aí vamos sentar e vamos chorar Vai ser esse aqui, por favor, não falha, por favor Como assim, materiais e suficientes? Mentira, meu irmão, eu tenho que escolher 3 desse? Ah, mentira Não, você é burro, cara E vai escolher um dos 3 pra coisar isso? Ai, meu Deus do céu, não Agora eu consegui pegar vários fragmentos pra tentar aí, né Quem sabe pegar o tão sonhado panda Só falta um panda pra eu conseguir fazer lá a mudança, né Então bora ver se agora a gente consegue Vamos ver se a sorte vai reinar aqui Eu posso invocar 10 vezes, 12 na verdade Eu não vou invocar tudo de uma vezada só porque dá ruim Então vou invocar um por um E vamos ver aí Nada Bora mais um E eu ainda tenho 50 fragmentos ali De vento pra poder Tentar pegar esse panda Pelo amor de Deus, cara Vamos lá, pandinha Agora vai começar a vir lixo aqui Bora Ótimo Bora Ai, meu Deus do céu É difícil, gente Caraca, eu nunca imaginei Que seria tão complicado pegar um pandinha Na verdade já veio dois pra mim, né Só falta um pra eu conseguir fazer a mudança Bora, maluco Agora só tem 3 Não vou conseguir nessa bosta Olha isso, cara 12 negócios Não vem um panda Ah, deve ser a porcentagem muito baixa Você tem que compartilhar o quê? Vamos lá O meu último, 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 último Bosta nenhuma Agora nós vamos despertar aqui, ó Beleza Que lindo Nada, galera Nada Mais uma vez Bosta nenhuma Pra 6 estrelas E vou passar o panda pra 6 estrelas, cara Porque, tipo Fala sério Eu vou ficar morrendo aqui de vontade De ter o panda Ó 6 estrelas, né Porque tem que ser assim Vento com vento Não pode ser Pera, pera, pera Pera, pera Todos os meus amores Não, senhor Que eu vou usar meu pandinha aqui Palhação Pensou? Perco o panda aqui de bobeira Ah, filho de corno Por... Ah, agora eu vou conseguir Mano, eu não tenho condição psicológica De ficar esperando E essa praga desse panda vir Não, cara Demorou muito pra esse panda sair daqui Vocês não tem noção Faz mó tempão Que eu tô querendo trocar esse panda E não consigo Esse cor no manco não aparece Então vamos lá Vou pegar você Que tá 7 estrelas 2 pandas Ih, que tá bonitinho Converter Converter Uh Aí sim, hein, galera Consegui pegar um pandzinho Tava mó, tipo, animada Pra pegar esse panda, véi E... Pô Fala sério, né? Ó Aí acender Vamos acender geral aqui Meu pai Tanta coisa pra acender Que chega Apareceu até em Em fila dupla aqui Ó Vou fazer o que? Eu vou tirar O espectro, né? E vou mudar Pro panda Cadê? Ele tá sendo utilizado? Ah, meu Deus Deixa eu botar Qualquer coisa aqui Eu vou arrumar Tudo bonitinho Aí o pandinho É bonitinho Aí sim, hein? Tá querendo trocar O meu Coisa pelo espectro Ai, não sei se eu troco O espectro Tá tão bonzinho Vou trocar não Pra mim o espectro Não serve muito não Sabe, galera? Então vou botar o espectro Aqui embaixo Vou começar A organizar Aqui tudo bonitinho Deixa eu ver aqui Ó, que vai me selecionar Esse De boa Agora A gente vai começar Né? A upar Esse maravilhoso Aqui Que tá muito Lindinho, né? Gente Que bichinho Bonitinho Ó Vamos aí fazer O que tem que fazer Upar ele, né, galera? Porque a minha outra Tava level 100 Ele tá level 1 Mais Assim Com as estrelas, né? A gente vai upando Aí aos poucos E tem como também É que eu não queria Fazer isso, sabe? Eu não quero É... Como é que fala? É... Tem uma opção aqui, ó Que você pode fazer Reciclagem Eu posso reciclar Mas eu não quero Fazer isso Então eu vou Upar ele, né? Aos pouquinhos Aqui E... Calma aí Ignora Aqui, ó Eu vou upar ele Aos poucos E... Tipo Como eu vou fazendo Com os outros mesmo Vou começar a upar Só ele E daqui a pouco Ele tá level 100 também Isso aí é... É... É devagar De boas Aí a gente vem aqui, ó Avançar Pronto Aí o bonitão, ó Ó Tá vendo? Aí, pronto Level 45 Aí eu volto pra cá de novo Aí agora eu vou Eu vou focar Em upar ele, ó E agora eu vou Colocar aqui Um embleminha nele Que ele vai ficar Bonitinho E quando ele chegar A 8 estrelas Ele já pode Colocar outro emblema Por enquanto Eu vou deixar assim Mas eu vou Também mexer depois E vai ficar bem Maneirinho ele Vocês vão ver Bom, galera Colocar pelo épico Ó, nem aparece Tá vendo? Então vamos colocar Essa... Esse... Esse visual novo aí Que eu acho que vai ficar maneiro, hein Bora Sim Nossa, que bicho bonito Deixa eu ver Deixa eu ver como é que ficou Ué, cadê? Deixa eu ver Como é que faz Pra colocar isso Visual Ativar Deixa eu ver Nossa, que ficou bolado, hein Olha isso Calma Deixa eu fazer ele virar pra cá Pra vocês verem Vem aqui, meu filho Vira pra cá Pra nós ver sua beleza Nossa, ficou muito bolado Ficou muito maneiro Muito maneiro É, eu também quero Do Piro Dragon Mas É... Eu não Não achei aqui também É só no evento Mas assim que Que der Eu vou conseguir dele também Perguntar ao pessoal Que como é que faz Pra conseguir o dele E ficou boladão Demorou Mas consegui, hein Sete estrelas Já já vou tentar O papo Ele pra oito estrelas Só vir um pandinha Miserenta aí E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui